Aqui na Pedro Orgulho, as coisas vão passar mal com a tropa, filho. Meu Deus do céu, tá de sacanagem, não é possível. Mete o pé daqui, rapaz. Policial não é bem-vindo aqui na favela não, tá ligado? Bagulho, você foi escolhido, aliado, tá ligado? Foi escolhido nas ideias, você tá querendo o quê? Não tá aceitando, então é isso? Pelo menos um de vocês aí vai realizar o sonho aí de ser alguma coisa igual vocês acabaram de falar. Mas enfim, mano. Os outros dois aí vão esperar chegar mais vagas aí. Pode ser que demore, pode ser que não demore. Mas vamos direto ao ponto. Vamos acabar logo com isso. Vocês querem saber quem foi aí o escolhido pra ser o novo fogueteiro? Queremos, 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 sim. O bagulho é o seguinte, mano. O novo fogueteiro escolhido foi o... E o escolhido de vocês três pra ser o novo fogueteiro aí, mano, é o... É o quê? Pô, cara, enrola logo, cara. Tá todo mundo aqui ansioso, mano. Na moral, velho, desenrola logo com isso aí. Então beleza, mano. O grande escolhido é esse aliado aqui, ó. Passa a frente aí, mano. Você... Você é o novo fogueteiro aí da entrada aí. Você foi o grande escolhido, tá ligado? Os outros dois aí vão esperar aparecer uma vaga aí, fechou? Pô, parabéns, velho. Nossa, parabéns, velho. Mas é isso aí. Ai, cabeça, posso dar um papo pra você, mano? Pode, mano. Pode, o que foi? Então, ó. Que a fita é o seguinte, parça. Hum. Os caras aí é tudo meu amigo, tá ligado? A gente tinha que fazer um teste aí. Como assim, mano? Como assim o teste? A gente tinha que fazer um teste aí pra todo mundo. Você tá fazendo o quê? Você tá proporcionando aí um bagulho aí pra vocês três? Você não tá seguindo aí a minha ordem, não, mano? O bagulho você foi escolhido aliado, tá ligado? Foi escolhido nas ideias. Você tá querendo o quê? Não tá aceitando, então? É isso? Tá, mano. É que a gente podia fazer um teste aí pra todo mundo, né? Não precisa de teste não, mano. Parabéns aí pela vaga. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Um monte de vocês aí praticamente aí. Gostei da atitude dele, mano. Ele tá querendo dizer aí que o mais justo aí é um teste. Entre vocês três aí. Gostei, mano. Gostei da tua humildade, tá ligado? Gostei aí do seu posicionamento. Você tem visão, mano. Vocês três aí, na verdade, mano, tem visão. Mas aí, será que vocês têm peito também, mano? Tem coragem no bagulho? Será que vocês têm? Hã? Eu tenho. Eu tenho. Então vocês vão fazer o seguinte, mano. Já que vai ser um teste. E aí, Bronx? Vou falar a cabeça. O bagulho é o seguinte, mano. Vamos passar um teste pra esses três aí. E vamos ver qual deles vai ser melhor. Pelo menos eu não vou escolher, não. O melhor aí vai ser o novo fogueteiro. Aí. Vocês vêm comigo, tio. Bora. Quero ver se esses moleques vai se dar bem aí nesse teste do bagulho, mano. E aí, fio. Vocês que não passaram o bagulho, não, hein? Nós vai pegar e nós vai dar uns boxes do vocês aí, tio. Vai ver. Nós vai dar um tiro no pé de cada um, hein? Calmou, Bronx. Calmou. Não precisa dar medo nos caras, não, tio. Poxa, foi da ferramada, mano. Os caras não vão. Tu tem que dar um choque, né? Você tá ligado na cabeça. É, eu tô ligado. Mas é o seguinte, mano. Parada aí, mano. Já vou passar a visão pra vocês aí. Estão curiosos pra saber do teste, mano? Vocês estão curiosos? Lógico. Nossa, tá ligado, né? Então tá. Vocês estão vendo que aí atrás de vocês aí... Tá aqui, ó. Tem uma mesa aqui com um lança-foguete aqui. Tem as munições do lança-foguete e tudo mais. Certo? Certo. Então as ideias vão ser o seguinte. O Bronx... Isso é o mesmo. Tá com essa motoca aqui. O Bronx vai fingir ser um policial. Ele vai chegar ali da esquina. E o bagulho vocês vão fazer o quê, mano? Vocês vão ter que pegar e dar uma pavora aí no Bronx. Mandar ele sair aqui da favela, tá ligado? Vai ter que dar um tiro aí com o foguete pra cima também. Demorou? E no final, se vocês conseguirem apavorar ele e ele vazar aí com medo e tal, vocês têm que pegar e lançar o bordão. Então, decora aí que eu vou falar uma vez só, fião. Tão ouvindo o bordão, tio? Toma, toma, toma. Tá bom, tá bom. Toma, toma, toma. Então ele pega, rala daqui, aí vocês pegam e falam. E aí, mano? Aqui na Pedregulho, os coxa passam mal com a tropa. E aí, beleza. Fechou? Vocês entenderam qual que é a missão do bagulho aqui? Qual que é o teste? Entendi, entendi. Entendi, entendi, entendi. Não demorou, então. Bagulho, quem vai ser o primeiro aí? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não, também não vai porque pediu. Vai não. Aí, vai você aí, mano. Qual que é o teu apelido mesmo, tio? Que eu esqueci? Aê, mano. Fala real pra você mesmo. Meu nome era RL, tá ligado? Pode me chamar de Lockpick. Tá, Lockpick. Para de mudar de vulgo no bagulho aí. Você vai ser o primeiro, vai. Vamos se ajeitar aí. O restante aí, vocês dois, pode ficar em outro lugar aí que eu não quero que vocês assistem, não. Anda. Pode ficar lá do outro lado, lá da quadra lá, vai. Que eu não quero ninguém copiando ninguém, não, tio. E aí, vai, ô Lockpick. Pega seu foguete ali e já se prepara, tio. E aí, Bronx? Vai lá mesmo, cabeça. Já pode pegar a motoca, já vai lá pra esquina e vamos começar esse teste aí desses moleques. Fechou, já comigo. E aí, Lockpick. Tá pronto no bagulho, filhão? Pode liberar lá? Aê, cabeça. Tô pronto, filho. Fechou, então. E aí, Bronx? Pode vir. E aí, coxinha. Já vai voltando de ré, mano. E aí, eu sou polícia. Eu quero entrar dentro da favela aí. Vai, deixa eu passar. Volta de ré, filho. Próximo tiro que eu vou dar vai ser na sua cabeça. Tá achando o quê? Tem medo não. Aqui. Aqui na Pedrogulho, os coxas passam mal com a tropa, filho. Ah, vai cagar, rapá. Vai, ô, perneta. Vaza daqui. É o quê? Tu me chamou de quê, rapá? Você me chamou do quê, mano? Calma aí, Bronx. Você me chamou do quê? Você me chamou de pernita? Você me chamou de pernita? É isso mesmo. Você tá maluco, tio? Calmou, Bronx. Calmou, Bronx. Calmou, Bronx. Calmou o bagulho aí, mano. Calmou, 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 tio. Calmou, o moleque só tava achando que tava dentro, tio. Abaixa esse bagulho aí, Bronx. Qual é a cabeça, mano? Calmou, tio. Abaixa o bagulho. Calma esse. Calma, ele tava achando que tava dentro do roteiro ainda do bagulho, mano. E aí, mano? Enfim, deletando essa parte aí de pernita aí, mano. Até que você foi da hora. Gaguejou um pouco assim na hora ali do bordão, né? Na hora de atirar também ficou muita conversinha. O polícia chegou muito perto. Mas enfim, mano. Pode ir lá pro seu outro lugar. Manda o próximo vinho lá dos seus parceiros lá. Vai, vai indo, tio. Demorou. Tá de brincadeira, mano? Tá de sacanagem. Esses caras. E aí, cabeça? Se me chamar de pernita de novo, mano, já vou avisar, mano. Vou logo soltar um box no meio da boca, tio. Não, relaxa, fião. Relaxa, mano. Vai lá, ô, policinha. Qual é a cabeça? Tá atirando, mano? Fez até barulhinho com a boca aí. Ah, tem... Ui, ó, ui, ó, ui, ó. Tá ligado, né, pô? Esse Bronx é maluco, tio. E aí, mano? Desenrola o próximo logo, tio. Vai! E aí, mano? Pode mandar o Bronx vinho, tio? Pode, mano. Pode. Então vai. E aí, Bronx? Pode vir, mano. Ui, 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 polícia, polícia. Todo mundo pra cima, vai. E aí, ô, policial? Mete o pé daqui, rapaz. Policial não é bem-vindo aqui na favela, não, tá ligado? Tô nem aí, rapaz. Vai, sai da minha frente. Eu sou polícia. Eu vou trazer o caveirão e vou subir tudo. É melhor você meter o pé, viu, doidão? Vou subir aqui com o... Ih, olha lá. Tenho medo de foguete, não, rapaz. Tá maluco, é? Ah, é? Você não tem medo, não? Pera aí, então. Ué, tá maluco aí, cabeça? E aí, mano? Tá doido? Tá doido, tio? Tá maluco, mano? Meu Deus do céu, velho. Caraca. Nossa senhora. Não, 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 não. Nossa, mano. Colocou fogo no bagulho. Vai, cabeça. Apaga, mano. Apaga, tio. Apaga. Tô tentando, tô tentando. Tá apagando, mano. Nossa, velho. Maluco doidão, tio. Aí, cabeça. Aí, aí, aí. Apagou, mano. Apagou, apagou. Caramba, filho. Ô, ô, ô. Qual é, mano? O bagulho você tem que atirar é pro céu, mano. Não é, não é, não é. Foi mal, mano. Foi mal. Não, nesse caso aqui é porque era o Bronx, mano. No teste. Quando for polícia, beleza. Atira pro rumo. Mas no teste é pro céu, mano. Nossa senhora, mano. Ó, bagulho você. Foi mal, mano. Tá entrando o teu sinal, gente. Não, não. Entrou, entrou. Da hora, mano. Da hora. Foi disposição. Esqueceu do bordão, mas enfim, mano. Vai chamar teu outro parceiro lá que é a vez dele. Deixa o foguete ali, mano. Tá de brincadeira, velho. Qual é, cabeça? Tô virando um ratinho de laboratório nas ideias aqui, tio. Tá maluco, mano. O cara jogou logo pra cima de mim. Pegou fogo, mano. Para, Bronco. Já tomou tiro. Já fez umas partes de coisa. Tá com medo de foguetinho aí, mano? Pô, tá tirando, hein, velho. Mas enfim, enchei pro meu lugar lá, mano. Então vai, mano. Geliza logo aí. Vai, fio. É o seu. Pode vir logo, ó. Não vem, vem desferirando não, madame. Vai, tio. Tá pronto nas ideias, mano? Tô, tô. Então o bagulho é o seguinte. Pega o foguete que você já vai saber já o que você tem que fazer, hein. Já vou liberar o Broncos. Fechou, mano? Vessou, vessou. Não demorou, então. E aí, Broncos? Pode vir, mano. Pode vir, fio. Moro, vou nem imitar a polícia. Eu sou policial. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Sai. Volta, volta, volta. Volta onde, tio? Volta pra... Volta. Sabe, mete o pé. Eu sou polícia. Eu vou entrar aí, já era. Tô, tô, tô. Não vai entrar na porta, não. Vou entrar assim, mano. Mete o pé. Não vou meter o pé, não. Polícia, polícia. Polícia. Meu Deus do céu, tá de sacanagem. Não é possível. E aí, mano? Você vai ficar atirando... Vai ficar atirando até que hora aí no bagulho aí, mano? Até que hora? Não tô entendendo. Foi mal, cabelo. Você tá bem protegido de fogueteiro, hein? Vamos aí, Broncos. Aí, mano. Não é possível, mano. Você desesperou no bagulho. Chamou atenção pra caramba, tá ligado? Isso daí vai avisar que tá chegando. É um mundarel de polícia, né? Em vez de... Pô. Enfim, mano. O bagulho é o seguinte. Vai lá. Chama teus parceiros lá. Manda eles virem aqui que eu vou dar o aval final aqui das ideias, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, cabeça. O bagulho aí tá complicado pra você, hein, mano? Quem que você vai escolher aí, mano? Hein? Quero saber, mano. Qual dos três ali? Não sei, mano. Não sei, mano. Tenta adivinhar aí. Tenta adivinhar quem que eu vou escolher. Ah, quer saber, cabeça? Vou pegar a motoca ali e levar ela ali na mecânica ali rapidão, mano. Que bagulho aí tá osso. Ih, 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 passou baixinho ali, mano, jetinho. Cê viu? Tá pega, mano. Passou mesmo, tio. Passou por cima ali, nem deu tempo. Espera esses moleques virem. Vai lá, mano. Vai lá. Dá uma bala pra esses moleques aí logo, mano. Vamos ver, mano. E aí, galera? Será que a gente passou, mano? Já é, mano. Já é, mano. É o seguinte. Na hora de ficar cochichando aí, tentando adivinhar nas ideias não, tá ligado? Enfim, já vou direto ao ponto, mano. Vocês três aí, mano, foram bem, tá ligado? Porém, mano, cês tiveram bastante erro. Tiveram acerto, erro. Mas no final das contas, cês foram bem, mano. Mostraram que cês têm disposição, cês não têm medo de polícia não. Mas enfim, mano. Uma parada que tá estragando cês aí nas ideias, mano, pra ceder certinho, mano, é essa roupa dos cês aí, tá ligado, mano? Essa parada aí não tá deixando cês aí muito mandrake, muito bandido nas ideias não, entendeu, mano? Tô achando que cês tão muito simples aí. Cês não concordam, não? Cês não acham, não, tio? É, eu acho, mano. Já tava até pensando em comprar umas roupinhas. Não, o bagulho não vai desenrolar. Seguinte, cês precisam ficar mais chave, tá? Eu vou... Cês precisam ficar mais bandido, mano. Mais a cara do crime, mano. Tá? Então, o bagulho é o seguinte. Cadê? E aí, Bronx? Você vai fazer o seguinte. Eu vou mandar os três moleques descer aí contigo aí, mano. Você vai deixar eles aí, mano. A verdadeira cara do crime, mano. Eu quero que eles fiquem igual cria de favela, demorou, mano? Demorou, fião, demorou. São seis três aí, ó. Pode ir no lá, mano. Que agora, fião, agora cês vai virar aí, mano. Moleques do crime. Pode ir, mano. Pode ir. Enquanto isso, fião. Deixa eu ver essas câmeras aqui, mano. Ver como é que a Juju tá nas ideias, mano. Deixa eu ver o que a Juju tá fazendo, mano. É. Pelo jeito aí, ela tá um pouco tranquila, né? Pelo jeito e tal. Mas enfim, mano. Posso deixar assim também, não, né? Quer saber? Confundi um pouquinho a cabeça dela. E aí, rapaziada. Visão, mano. Tão no rádio aí? Cadê o segurança aí, mano? Da casa. Tá ouvindo aí na frequência, tio? Cadê a cabeça? Dá um salve, velho. O que que tá funcionando aí? Fala mesmo. Também fica a Juju cuidando dela, velho. Bagulho é o seguinte, mano. Eu quero aí que cês peguem e fica falando de mim. Comentando de mim aí. As vezes perto da Juju, mano. Pra ela começar, sei lá, mano. Sentir minha falta e tudo mais. Fechou, mano? Fechou, mano. Esperança não morre, mano. Pra quem tem fé. Ela só se fortalece. Pegou a visão? Na esperança que minha vez ainda vai chegar. Com paciência e persistência vou conquistar. Cala na boca desses faladores que tosse contra. Na caminhada eu peço a Deus pra ele me guiar. Que eu cito a falsidade através do papo. Que me proteja de invejoso. Sei que existe vários. Na correria eu tô firmão, totalmente focado. É só questão de tempo, nega. Então abraça o papo. E olha o giro do mundão pra quem duvidou. E quem tentou me atrasar na missão falhou. No meu momento de fraqueza... Eita, pega. Olha quem apareceu. Nem parece os moleque que estavam ali agora há pouco comigo, mano. E aí, rapaziada? Que isso, hein? Gosto dessa roupa, hein? Não, ficou da hora, mano. Vocês também. Da hora, mano. Da hora. Ficaram agora a cara do crime mesmo no bagulho, tá ligado? Aí sim, mano. Mas enfim, mano. Presentinho aí pra todo mundo aí, tá ligado? A roupa tá certa. Agora a gente tem que falar aí qual de vocês aí foi o escolhido, né, mano? Vocês estão preparados aí nas ideias? Um pouco ansioso, mas sim. Então fechou. Então fechou. O bagulho é o seguinte, mano. Vamos lá. Sem palhaçada. O novo escolhido agora pra ser o oficial aí fogueteiro da tropa. Escolhido é o quê? Que isso, mano? Que isso, tio? Que isso? Que isso? Que mano... Nossa, cabeça é um cast? Que... Que maneteste o quê, mano? Que maneteste? Não é teste não, mano. Se protege no bagulho aí, tio. Se protege aí, mano. Tá de sacanagem, velho. Os caras tão invadindo, mano. Os caras tão invadindo, velho. Os caras tão invadindo, velho. Se protege aí no bagulho aí, mano. É o quê? Você vai me proteger, tio? Como assim? Foi, 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 foi. Foi, 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 meu mano. Foi, 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 foi. Lá no fundo, ó. Lá no fundo, ó. Manda nele, manda nele, manda nele, tio. Caramba, mano. Os moleque tão indo pra cima de foguete mesmo, tio. Os caras tão achando... Vai, coxa, vai, coxa. Volta de ré, coxa. Os caras tão achando que esses foguetes vão arrumar alguma coisa. Polícia aqui não, rapaz. Tá, pega, mano. Vai, 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 vai. Eles tão querendo invadir mesmo, tio. Olha lá, tá voltando de ré, mano. Tá voltando, tá voltando, tio. Fica nele, fica nele. Vai, vai, vai. Manda lá, manda lá, manda lá, manda lá. Fica foguete nele. Aí, 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 ó. Já deu, já deu de foguete, mano. Já deu, já deu, rapaziada. Já deu, já deu, já deu, mano. Tá, pega. Voltaram de ré mesmo, tio. Acho que já foram, mano. Já foram, já foram, já foram. Tem loucura essa. Loucura mesmo, hein, tio. Não tremeram na base no bagulho, não, hein. Que isso, malandro? Rapaz, nós só fez o que nós achou que ia ser melhor. Sim. Aí, vocês me surpreenderam, mano. Sem maldade, vocês me surpreenderam. Agora eu não corre de vocês, mano. Vocês não tiveram medo, não, tio? Eu não. Eu já tô acostumado, já. É, pelo que eu acabei de ver aqui, mano. Vocês três aí estão mais que preparados aí pra esse cargo aí, tá ligado? E, mano, já vou mandar aqui, véi. Papo reto pra vocês aí, mano. Sem neurose, sem caô. Aí. Eu não ia ter coragem de escolher só um de vocês, não, tá ligado? Então, já vou já esclarecer e deixar muito claro aqui no bagulho, tio. Vou abrir a boca aí e ficar feliz, mano. Porque é oficial, mano. Vocês três agora é os novos fogueteiros da quebrada, mano. Que isso, cabeça? Namora, velho. Estão felizes no bagulho, né? Vocês estão felizes, né, mano? Aí, mano. Sem maldade, tio. Não, sem maldade. Disposição de vocês aí, mano. Foi dez, tá ligado, mano? Foi dez mesmo. Só que agora, mano, eu já quero falar pra vocês aí, tio. Que vocês aí, mano. Vocês têm tudo aí pra subir de cargo nas ideias. Vocês é fogueteiro, vai ficar um nessa entrada, um na outra, outro na outra. Trampando aí. Mas, mano. Vocês têm tudo aí pra poder subir de cargo e até se tornar um membro da tropa, fião. Então, vocês trabalham a mente de vocês. Mostra serviço, fião. Que o corre de vocês aí começou. Fechou? Vou saindo aqui, tranquilão. Vocês podem ficar de folga por hoje aí. Mas, amanhã, o período de vocês aí já começa aí. Demorou, mano? Demorou. Sumemos, tio. Sumemos. Falou pra vocês aí que eu tenho mais um bagulhinho pra tá fazendo aí, tio. Que isso, mano? Ai, rapaz, eu consegui. Tremeu na base, não. Enfim, mano. Oxê, logo que tem umas paradas pra ainda tá resolvendo hoje. Pronto, finalizei. Vamos ver, mano. Deixa eu ver como é que ficou o bagulho. Que isso, moleque. Agora sim, mano. Agora sim. Tirei aquele cabelo. Já tava já... Aqueles dreads já tava já me cansando já, mano. Próximo eu vou deixar crescer. Vai ficar daquele jeito, mano. Vai ficar pica da balada, tio. Da hora demais, mano. É. Ó, cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Esses dias eu tava pescando ali, velho. Você não vai acreditar. Ah, não vou acreditar mesmo. Você não deve ter pegado nada, mano. Mas aí, ó o foco, mano. Mano, fiquei bonitão mesmo, tio. Olha isso daqui. Eu tenho que voltar a ficar bonito, mano. Pra Juju ver que eu sou o camisa 10 dela, mano. Aí sim, pô. Ela vai ver que eu sou o camisa 10 da vida dela. Eu sou o amor da vida dela. E ela vai... Vai ver que ela tem que voltar pra mim. Da hora, da hora, mano. Mas é isso. Tamo junto aí, mano. Então, ó. Mas, ó, cabeça. Então, o negócio que eu tava falando de pescar é que, assim... Eu tava pescando e eu vi uma mina da tropa, cara. Uma mina que era da tropa, das antigas, passando. Você acredita? Ah, mano. Deve ser a cuca, né? Cabelo curtinho e tal. Os cabelos pretos. Não foi, não? Ela tava dando os rolês pela cidade aí mesmo. Não, cabeça. Não, pô. Era uma outra mina, das antigas, que era da tropa. Uma loira. Calma aí, mano. Loira? Você tá me falando loira? Pera aí, mano. Mina antiga da tropa, loira? Mano, a única pessoa que era loira das antigas... Mano, só pode ser a Drica, fião. Onde que você viu, tio? Ó, cabeça. Não, ó. Tava pescando mais ou menos lá pro pulso do núcleo interior, pô. Mano, pera aí, mano. Pera aí, pera aí, mano. Só pode ser a Drica, mano. Ela desapareceu, mano. Misteriosamente, tá ligado? Tava foragida aí no bagulho já faz um tempo. E ninguém sabe o paradeiro dela. E agora do nada, mano. Você tem certeza? Tenho cabeça. Era uma loira. Eu tenho certeza absoluta. Mano, não acredito. Não acredito. Cabeça, esquece essa história. Deixa a mina pra lá, pô. Deixa a mina o caramba, mano. Deixa o caramba. Tá de sacanagem. Mano, cadê meu rádio, tio? Cadê meu rádio, mano? Cadê? Vou ter que dar um salve geral em todo mundo. Cabeça, deixa isso pra lá, cabeça. Mano, deixa o caramba. Você tem que entender uma coisa, mano. Uma vez da tropa, a pessoa só sai quando tem a minha permissão, tá ligado? Ou sai com a minha permissão, ou sai morta. Sai dentro de um caixão. E a Drica, mano, ela descumpriu essa regra. E não vai passar batido, não, mano. Não vai com certeza. O que você vai fazer, então, cabeça? O que eu vou fazer, mano? Cadê meu rádio, mano? Cadê meu rádio no bagulho? E aí, rapaziada? E aí, mano? Salve geral no rádio aí, tio. O bagulho é o seguinte. Todo mundo que tá nessa frequência presta muita atenção nesse recado. Visão, ladrão. Eu quero que reúne todas as gangues, convoca todos os bandidos, todos os malandros aí, mano. A partir de agora, desse momento, a cabeça da Drica está a prêmio. Tá valendo um milhão, mano. Um milhão. Então agora, a primeira pessoa que me trazer ela, viva, já sabe. Vai ganhar um milhão. Traz ela pra mim. Que os jogos comecem. Hashtag. Cadê a Drica? Tchau.